Olá pessoal, sou o Dr. João Eduardo Nicoluzzi, médico do fígado, pâncreas e das vias biliares. No Instagram a gente está como arroba médico do fígado. O papo hoje vai ser sobre doenças que acometem o pâncreas. O pâncreas é um órgão extremamente delicado e que ele sempre, qualquer ato cirúrgico ou qualquer doença, a gente sempre respeita muito por causa das características desse órgão que a gente vai abordar ao longo desse papo. Então as principais doenças que acometem o pâncreas são as doenças inflamatórias e as doenças cancerígenas. Então as doenças inflamatórias, as que mais acometem o pâncreas são a pancreatite aguda e a pancreatite crônica. O que é a pancreatite aguda? A pancreatite aguda é uma inflamação súbita e repentina do pâncreas com uma forte dor no andar superior do abdômen e normalmente relacionada a um cálculo, uma pedra de vesícula como popularmente conhecido, que sai da vesícula, desce no canal do fígado e no final do canal do fígado encontra o canal do pâncreas. Para ali e causa o processo inflamatório do pâncreas. Essa é uma doença que normalmente é tratada com jejum e com basicamente internação hospitalar, com soroterapia por alguns dias nos casos mais leves, nos casos mais severos. Às vezes seus pacientes necessitam de internação em UTI. Raramente a pancreatite aguda é uma doença que necessita de cirurgia. Ela só necessita de cirurgia quando essas medidas ditas clínicas não funcionam. Só nessas situações que a gente pensa na possibilidade de tratamento cirúrgico. E a pancreatite crônica? A pancreatite crônica o que é? É um endurecimento, é um empedramento da glândula pancreática, geralmente por um processo de agressão diária de ânus, principalmente de álcool. O álcool pode levar a cirrose quando se fala de fígado, pode levar a pancreatite crônica quando se fala de pâncreas. Posso ter cirrose e pancreatite crônica ao mesmo tempo? Pode. Normalmente ou faz cirrose ou faz pancreatite crônica, mas alguns pacientes fazem as duas doenças ao mesmo tempo. O que eu vou sentir? Dor, uma dor crônica. O pâncreas é responsável por controlar a glicose, ele é responsável também por um certo controle da digestão. Então, o principal sintoma, além da dor, na sequência são diarreias por falta de produção de enzimas pancreáticas e mais tardiamente até diabetes. Como evitar a pancreatite crônica? Com correções principalmente do hábito do consumo abusivo ideal. Orientação médica desde o início. Um paciente que já vem com história de alcoolismo fazer exames de imagem do pâncreas, de fígado, exames de sangue e de enzimas para ver se ele já não tem o processo inicial de pancreatite crônica no momento que a gente ainda possa tratá-lo de forma preventiva. Porque uma vez instalada a doença, a pancreatite crônica muitas vezes é cirúrgica no intuito de aliviar a dor do paciente. Porque quando chega na fase de dor, a pancreatite crônica é uma dor muito forte. Uma dor que atrapalha a vida do paciente e que ele não consegue se alimentar porque quando ele come dói e dói. Outras doenças do pâncreas. Os cânceres. Os tumores, que podem ser sólidos ou císticos. Normalmente sólidos, que acometem uma região mais próxima do estômago, chamado cabeça do pâncreas. A parte do meio do pâncreas se chama corpo e o final do pâncreas se chama cauda. Então os tumores gostam, têm uma preferência pela região dita cabeça. E eles normalmente deixam o paciente amarelo e são geralmente pessoas de mais idade, acima de 60 a 70 anos. É um tumor muito sério. A gente vai ter um vídeo especificamente falando de tumores de pâncreas. Ele é sério porque ele é digonosticado tardiamente. A pessoa já tem, quando descobre, um tumor já de certa normalmente avançado. O tratamento cirúrgico é um tratamento cirúrgico difícil, complicado, de várias horas. E que requer muito treinamento para fazê-lo. Por isso que a gente vai abordar de forma específica este assunto. Então hoje a gente quis mostrar para vocês mais uma ideia geral das principais doenças inflamatórias aguda e crônica. Porque a gente tem aguda, porque a gente tem crônica. Uma por causa de cálculo, outra por causa do alcoolismo. Tumores. A maior parte dos tumores são tumores sólidos, como a gente falou. E a gente vai se dedicar a um vídeo especificamente para isso. Nosso intuito é trazer para o público em geral cada vez mais esses assuntos e ajudar principalmente na prevenção para a saúde das pessoas. E para que a gente, a cada dia a mais, tenha menos casos tão graves como a gente tem visto na nossa prática diária. Fica o recado nosso. Sempre um prazer estar com vocês. Participe do nosso canal. E lá no nosso Instagram estamos como arroba médico do filho. Um grande abraço para vocês todos.